Em tempos de pandemia, urgem medidas para fazer face ao coronavírus e manter-se de pé. Vamos agora falar com o Ministro das Finanças para conhecer os possíveis cenários nesse tema de incerteza. Olá, senhor ministro. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. O Brasil, os Estados Unidos, a Alemanha e até a África do Sul já preveram o crescimento do PIB nesse tempo de pandemia. Que dados temos em Cabo Verde? Estamos perante uma crise que é simétrica, uma crise que atinge todos os países, todos os continentes do mundo, países pobres e países ricos. Hoje todos os países do mundo estão afetados. Nós temos uma economia que está parada, porque não há mobilidade de pessoas, nem a nível interno e muito menos com o mundo. Isso acaba por obrigar a que tínhamos nos próximos meses, em setor em 2020, um cenário de recessão mundial em África e também em Cabo Verde. Nós prevemos para os próximos tempos, para 2020, uma recessão que pode atingir 5%, ou seja, um crescimento negativo de 5% durante 2020, e isso tem a ver com as implicações ao nível do turismo. Podemos perder mais de 500 mil turistas durante 2020, mas também vamos perder cerca de 18 milhões de contas de receitas públicas. Isto vai implicar um ajustamento muito forte ao nível do investimento privado, do investimento público, que terá impactos ao nível do crescimento económico, mas também ao nível do aumento do desemprego que poderá duplicar-se. Portanto, um cenário macroeconómico, um cenário doloroso, não só para Cabo Verde, mas também para o mundo. Nós saíremos disso mais pobres, não tínhamos dúvidas. Se uma economia que estava a crescer a 5% passa por uma fase de recessão, um país que tinha menos de 10% de desemprego vai ter quase o dobro, 20% de desemprego, que estava a prever cerca de 48 milhões de contos de impostos. Hoje, com os árvores que nós temos hoje, nem 25 milhões de impostos iremos cobrar. Portanto, claro que o país sairá mais pobre disso, tendo em conta as consequências, mas nós teremos a energia suficiente para retomarmos a dinâmica de crescimento pós-pandemia. Por isso, a prioridade número um é a saúde e as pessoas e os rendimentos e uma estratégia para pós-pandemia. Nós temos que demonstrar a nossa resiliência, que perante esse enorme desafio, ainda assim somos capazes de ir buscar as forças, nós enquanto nação, as forças lá onde existirem para retomarmos a dinâmica de crescimento inclusivo da comunidade. Primeiro a saúde e depois a cobrança. Há um custo que terá de ser pago mais à frente. Neste momento, a prioridade é a saúde das pessoas e a saúde pública, a prioridade é a proteção dos rendimentos, das pessoas que vão ser confrontadas com o desemprego, mas também transmitir a confiança em como seremos capazes de vencer esse desafio e depois preparar o pós-pandemia. Mas há um custo que terá de ser exportado por todos, mas que será, no fundo, pago mais à frente, nesse momento, temos que nos concentrar em relação àquilo que é o valor supremo, que tem a ver com a vida das pessoas, com a saúde pública e saúde coletiva e com a proteção dos rendimentos, porque muita gente está a ser confrontada com o desemprego e com a redução de rendimentos ou até com a ausência de rendimentos e o Estado tem de acolher essas pessoas e temos de estar a intervir nos mais diversos domínios, não só através da criação da solução para a suspensão do contrato de trabalho, suspensão coletiva do contrato de trabalho, onde o Estado, através do NPS, cobre 50% do valor que o colaborador tem direito, portanto, neste caso, o colaborador tem direito a 70% da sua remuneração bruta, o Estado, através do NPS, cobre 50% e a empresa entra com 50%, mas também nós cobrimos quem vai para o desemprego e nós queremos evitar que isso aconteça, mas se acontecer, o Estado cobre cerca de 65% da remuneração bruta através do NPS e nós eliminamos todas as burocracias em termos de restrição em relação ao acesso, quer à suspensão do contrato de trabalho, como também em relação ao acesso ao suficiente de desemprego. E, por outro lado, nós criamos um conjunto de medidas ao nível econômico, que tem a ver com aumento de liquidez, linhas de financiamento, moratórias no pagamento de emprestas bancárias, moratórias em relação ao pagamento de impostos, para que as empresas possam ter liquidez e possam, no fundo, também responder às suas obrigações e, sobretudo e particularmente, manter os postos de trabalho. E as empresas que vão aceder a esse incentivo devem comprometer-se com o objetivo maior, que é manter os postos de trabalho. O senhor disse que o orçamento pifou. Agora, pergunto, como é que ficam os compromissos de Cabo Verde, tanto a nível nacional como a nível internacional? Não, repara, quando eu digo que pifou, tem a ver com os pressupostos que nós tínhamos estabelecido. Repara, um orçamento que partiu do princípio em que tínhamos um crescimento de 5% e agora estamos a falar de uma recessão de 5%, que não tem nada a ver, quer dizer, não é fazer uma rectificação em termos de ajustamentos, é apresentar um novo cenário. Por isso que eu falei, do ponto de vista de substância, de um novo orçamento, porque uma coisa é um orçamento numa fase de expansão económica, uma outra coisa completamente diferente é um orçamento numa fase de recessão económica. Portanto, estamos a falar não de fazer rectificações ou ajustamentos, estamos a falar aqui de aposentar praticamente um novo orçamento do Estado. Mas, obviamente, é que nós temos que ajustar. Cortar despesas, repriorizar investimentos, mobilizar novos financiamentos, para que possamos, no fundo, criar um quadro para que o mínimo e tudo aquilo que tem a ver com as responsabilidades do Estado possa ser a responder e nós vamos conseguir isto. Agora, o que nós queremos comunicar aos nossos conselhadores é que os cenários que tinham sido estabelecidos para a elaboração do orçamento do Estado para 2020, estes cenários hoje não existem, não são válidos. Hoje estamos perante um novo cenário. Repara que não só aquilo que temos hoje em Cabo Verde, em termos de impacto económico, é relevante, recessão económica, aumento do desemprego, redução do número de turistas, redução do volume de receitas públicas, menos de 18 milhões de contos, redução do investimento privado e do investimento público. Tudo isso condiciona Cabo Verde, mas depois temos o mundo. Ninguém sabe como é que o mundo será após esta pandemia. E a recessão parece ser pior do que a de 2008. Muito pior, porque, como eu disse, em 2008 era uma crise assimétrica. Apenas alguns países foram afetados por essa crise. Hoje não. Todos os países, todo o mundo, estão a ser afetados. O que os Cabo Verdeanos podem esperar, então, nos próximos tempos? Claro, isso, o que é que isso obriga? Isso obriga que, nos próximos tempos, podemos estar a falar praticamente do novo mundo, porque aquilo que os países mais envolvidos irão fazer, seguramente, tem a ver com restrição em relação à mobilidade de pessoas, porque, perante esse susto que nós estamos agora a gerir, perante essa crise, que é uma crise histórica, que não aconteceu há mais de 100 anos, que é um desafio ímpar nas nossas vidas, seguramente que isso obrigará a que muitos países venham a tomar decisões em relação ao futuro. E essas decisões ainda nós não as conhecemos. Portanto, o mundo que nós teremos pós-Covid-19, seguramente que será um mundo diferente do mundo antes do Covid-19. E nós temos que perspectivar esse novo cenário. Isso pode condicionar tudo aquilo que é a estratégia de expansão e de crescimento da economia cavo-verdiana. Ou seja, para além de termos consequências diretas da economia cavo-verdiana, que são inevitáveis, um custo a ser suportado no futuro, estamos perante um mundo que é incerto, perante um cenário mundial que é incerto. Como é que vai ser o turismo? Como é que vai ser a retoma do turismo nos próximos tempos? Quando é que isso vai ser? E Cabo Verde que recebe uma boa parte da receita do turismo? Exatamente. Portanto, por isso que nós temos e estamos a trabalhar um cenário pós-pandemia, a tentar ver como e como o mundo será pós-pandemia, a tentar reposicionar Cabo Verde. Aquilo que nós temos que entender é que o mundo será diferente. Nós teremos que trabalhar muito mais. Porque, repara, tudo aquilo que fizemos nos últimos quatro anos, nós, nosso governo, mas aquilo que Cabo Verde tem feito nos últimos anos, nós temos cerca de 170 mil pessoas que vivem na pobreza, 170 mil pessoas que vivem na pobreza, 50 mil na pobreza absoluta. Isso é normal. Com esse enquadramento vamos ter o aumento da pobreza em Cabo Verde, o aumento da pobreza absoluta, o aumento do desemprego e várias pessoas sem rendimento em Cabo Verde. Isso cria um quadro social que é diferente daquele quadro que nós tínhamos antes, que era um quadro desafiante, ainda assim, mas que agora será um quadro muito mais complexo e um quadro muito mais exigente. Ou seja, aquilo que nós temos, por exemplo, no futuro é um desafio muito maior do que aquilo que nós tínhamos antes. Por isso, é também agir de todos nós um sentido de responsabilidade. Já se pensou em planos? Já estamos a trabalhar em planos. Temos muita gente que está a trabalhar connosco. Criei uma comissão para o efeito com especialistas de Cabo Verdeanos e que estão no exterior, na nossa diáspora, expertos do Banco Mundial e Fundamentário Internacional, que estamos a trabalhar numa equipa para preparar um cenário pós-pandemia. Ou seja, aquilo que é importante hoje é saúde pública, produção de rendimentos, mas ao mesmo tempo que estamos a trabalhar num cenário pós-pandemia. E quem estiver em condições de desenhar as melhores políticas públicas para esta fase, seguramente que estará melhor preparado para a fase pós-pandemia, que tem de ser preparada agora. E o que estamos a fazer com a equipa que está dedicada e que está, no fundo, a tentar ver como é que será o mundo pós-pandemia e como é que podemos reposicionar Cabo Verde nesse novo mundo e nesse novo futuro. E relativamente a transportadora aérea cabo-verdiana, quem está a suportar os custos e qual é o montante disso? Não, repara, Cabo Verde Airlines é uma empresa... Sim, mas neste momento não está a voar. Os custos continuam. Não, tem de ser suportado pelos acionistas, não é? Portanto, o estado de Cabo Verde tem, nesse momento, 39% das ações e na proporção das ações tem de assumir a sua responsabilidade. O estado não pode fugir da sua responsabilidade. Enquanto o estado for acionista da empresa, o estado, através do governo, tem de assumir a sua responsabilidade, portanto... E qual é o montante que o estado vai... A equipa está a trabalhar naquilo que eu plano para os próximos meses, portanto, a empresa só poderá voar, já foi comunicado, a partir do mês de julho, portanto, até lá temos que ter um plano financeiro e vamos organizar uma Assembleia Geral da CVA, da TACV, para que os acionistas possam se comprometer em relação ao financiamento do plano que será necessário para que a empresa, pós a pandemia, possa retomar os voos. E qual será a participação do governo neste sentido? Tem de ser na medida daquilo que é a participação acionista do governo na empresa, 39% daquilo que o estado tem hoje na empresa, portanto, mas os valores vão ser finalizados e a equipa está a trabalhar nisto e vamos brevemente organizar uma Assembleia Geral, onde os acionistas irão analisar o plano que a missão irá apresentar para o período até junho e julho e em função dos valores e das prioridades, os acionistas devem comprometer-se em relação ao financiamento daquilo que for o montante necessário. O estado de Cava Verde, como acionista, em função daquilo que são as ações que nós temos na empresa, temos de estar abertos e disponíveis para colaborar, tanto mais que a maior parte, não, todos os colaboradores e funcionários da empresa são cavordianos. Eu estou a perguntar ainda porque, isso porque eu sei que ainda não receberam os salários. É bom receber, não é bom receber os salários e tudo aquilo que são os compromissos em relação a... Isso vai ser quando? Vai ser brevemente? Não, vai ser já, vai ser já, está a ser finalizado. Tudo aquilo que são compromissos em relação aos trabalhadores serão devidamente garantidos. É óbvio que, em face da situação atual, a empresa tem dificuldades de horaria. Não podemos ignorar isto ou escamotear a CVA, assim como todas as empresas que elaboram na missão civil, transportadoras aéreas, estão hoje perante uma dificuldade acrescida e todas elas quase estão a pedir a intervenção no Estado. Portanto, é normal que a empresa esteja confrontada com exceções de tesouraria, mas os estabiladores podem ter a garantia, como o Estado está aqui enquanto ensinista, para fazer tudo por forma que os compromissos com os estabiladores sejam garantidos e sejam salvaguardados. E, ultimamente, o governo tem enfrentado as peões da SATA para fazer repatriamento e também, ontem, o voo sanitário. Porquê não usar o evento? Não, porque é muito mais barato. Isso é uma questão de custo-benefício. É simplesmente uma questão de custo-benefício. É muito mais barato fazer estes voos como estamos a fazer do que com a CVA e essa foi a única razão que nos motivou, porque estamos perante uma restrição financeira crescida e nós temos que, em função daquilo que são os custos, tomar as decisões. E, neste caso, os custos são muito mais baixos e, portanto, decidimos a função. Não vou entrar em promenor de valores, mas são muito mais baixos e, para justificar que o Estado tenha tomado essa decisão, é porque, de facto, os valores, a diferença, era uma diferença a bajmar. Já se põe a probabilidade do desaparecimento da Cáferra de Airlines? Não, isso não, isso não, isso eu penso que não. Isso, claro que estamos perante um contexto difícil, não é? Isso é vale para todas as companhias aéreas do mundo, nem só para a CVA, porque, claro, se uma companhia fica 3, 4, 5, 6 meses sem voar, os aviões só no chão, mas a máquina que gera custos continua a funcionar, não é? Portanto, temos custos todos os dias, não é? E esses custos são custos elevadíssimos. Como sabe, uma companhia aérea tem um custo operacional muito elevado, mesmo estarmos a ver no chão. Portanto, é preciso que haja capacidade, um, para aguentarmos até a empresa retomar os voos, esse é o primeiro ponto. Mas, segundo ponto, muito importante, aquilo que eu disse inicialmente, é que aquilo que nós tínhamos como cenário do RAPO para ligar os vários continentes e que levou à elaboração do plano de negócios, os pressupostos que tinham sido estabelecidos ontem, hoje podem não ser válidos, porque não sabemos como é que se irá ou como é que, no fundo, o pós-pandemia será em relação ao contorno da missão civil, como é que serão as restrições, como é que as pessoas retomarão a sua propensão para viajar, para fazermos os voos da Itália, Sal e Brasília e vice-versa, como é que serão as restrições. O mundo pós-pandemia, ao nível da missão civil e do turismo, será um mundo diferente. Como é que será, não lhe posso garantir, por isso não podemos agora ter decisões fechadas e seguras, porque estamos indo a tentar perceber como é que o mundo será pós-pandemia, particularmente para o turismo e prevenção civil. E, em função disso, é que nós teremos de, no fundo, redesenhar a estratégia e o plano de negócio para se aviar. E temos que falar a verdade, porque a pandemia é um marco histórico, vai mudar muita coisa, não é uma questão de nós combatermos o vírus e depois vamos retomar assim como estávamos. Acho que será isto. Isso vai ter uma implicação global e, sobretudo, para o mercado turístico e para a missão civil e para a mobilidade internacional. Isso, no fundo, acaba por condicionar as estratégias que nós temos em relação à construção do hub com o epicentro no sal. Não é que o conceito está em válido, não, mas tem de ser ajustado, tem de ser adaptado às circunstâncias que, no fundo, acabam por resultar da gestão desta pandemia agora, mas, sobretudo, da gestão pós-pandemia. Eu penso que o mundo, pós-pandemia, há um conceito que eu acho que estará muito presente nas nossas vidas, que é o medo. Isso, o medo de viajar, o medo de nós sermos apanhados por uma doença, por uma nova pandemia, ou até uma recaída em relação ao próprio coronavírus. Isso tudo vai condicionar a atitude de todos nós. Eu próprio estou hoje muito preocupado. Vou para um restaurante, como é que é? E vamos agora todos ficar sentados naquele espaço muito pequeno, todos juntos, como era antes? Ou será que o negócio de restauração vai ser desconstruído, vai ser refeito? Isso é válido para o turismo, para a mobilidade e para todos os demais negócios do futuro. Mas a ideia-chave é que o mundo será diferente pós-pandemia. O medo será um conceito que irá condicionar muito as nossas vidas, sobretudo nos primeiros tempos pós-pandemia. Isso condicionará, obviamente, a circulação, a mobilidade, o turismo, sobretudo para a terceira idade, não é? Que a terceira idade é a idade que procura muito Cabo Verde, que é a faixa etária que está mais condicionada pelo risco do coronavírus. E, portanto, seguramente que isso vai impactar a economia cabo-verdiana pós-pandemia. Nós não podemos ignorar o efeito desta pandemia sobre o turismo e sobre a indústria da versão civil e nós temos que tentar perceber o que é que irá acontecer em relação a estes setores e tentar reposicionar Cabo Verde e, como é óbvio, a empresa da versão civil, neste caso, a CVA. Onde é que o Governo vai tirar dinheiro para cobrir este rumbo? Tanto no turismo, na aviação civil, na indústria? São os contribuintes que vão pagar isto. Essa é a grande verdade. Portanto, nesta fase o Estado tem intervido… E não vai ser aumentada a compartilhação dos contribuintes? Não podemos excluir. E temos que ser sérios. Portanto, eu penso que, neste momento, o que importa é dizer como a prioridade são dois. Primeiro, proteger a vida das pessoas, a saúde pública e individual. Segundo, proteger os rendimentos. Para que todos possam sobrevoar esta pandemia com o menor sofrimento possível. Depois temos que também ter confiança em como somos capazes e ter uma estratégia para o pós-pandemia. Mas há um custo que tem de ser suportado pelo Governo enorme na coletividade. Se há um custo de ser suportado, esse custo terá de ser pago por alguém. E esse alguém somos nós. É cada um de nós. Como é que vai ser? Então, já a partir de julho, podemos contar que já vamos pagar mais impostos? Não, eu não digo isto. Eu não digo isto, que não vamos ter uma estratégia. Mas aquilo que eu quero deixar como mensagem, nós não podemos escamotear isto, é que, ponto número um, é que haverá um custo. Que não estava previsto na estratégia do Governo que há a haver, nem do Governo português. O custo vai ser pago por todos nós. Isso é óbvio. E esse custo terá de ser pago por todos nós. Mesmo que o Governo recorra a dívida, e podemos recorrer a dívida, não pagaremos hoje, mas pagaremos amanhã. Porque quem paga a dívida do futuro, somos nós contribuintes. E, portanto, mesmo que o Governo recorra a dívida, podemos não pagar esse custo agora, mas teremos de pagá-lo amanhã. Esse amanhã agora que nós iremos definir como é que será. Será um amanhã coberto por um endividamento que depois podemos pagar daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Isso agora é, e cabe ao Governo, através do Ministério das Finanças, criarmos uma estratégia por forma a que esse custo possa ser, digamos, pago durante vários anos para que o impacto na vida das pessoas, em relação ao futuro, seja o menor possível. E temos uma equipa boa ao nível do Ministério das Finanças e que é capaz de, no momento próprio, apresentar uma estratégia para cobrir esse custo. E o Governo já pensou em recorrer ao Fundo Soberano para minimizar o agravamento? Tudo, 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 parceiros internacionais, Fundo Soberano, empresas concessionárias, dívidas, donativos, fundos privados. Portanto, há uma estratégia que nós estamos a desenhar, e no momento próprio, ela será apresentada aos cavordianos, mas que, por mais que sejamos criativos, seremos nós a pagar esse custo? Podemos pagar em 40 anos, pagar em 50, pagar em 30, pagar em 20, mas seremos nós, contribuintes cavordianos, a pagar esse custo. Isto não pode ser pago de outra forma, não é? Nós não podemos deixar que as pessoas sofram demasiado por causa da pandemia. Nós não podemos deixar que as pessoas fiquem sem rendimentos por causa da pandemia. Nós não podemos deixar que empresas que têm condições, que têm empresas boas, sólidas, possam ir à falência por causa da pandemia. Portanto, é nossa obrigação... Socorrem agora para poderem pagar depois? Para poderem pagar depois. Só que nós temos que diferenciar. Aqueles que têm problemas crónicos, que vêm do passado, que não têm nada a ver com a pandemia, não podem contar com o país do Estado. Atenção. O que nós estamos a falar é apoiar as empresas que estão a ser impactadas pela pandemia. Portanto, quem é incumpridor do passado? Quem tem empresa numa situação de falência, já que vem do passado, não pode aproveitar agora essas janelas para resolver um problema que nada tem a ver com a pandemia, que não é justo nem solidário. As pessoas que têm acesso ao rendimento normal, que estão a receber o seu salário, não podem estar a pensar em como vão ter acesso às moratórias. Vão ter acesso às moratórias para pagamento de empréstimos bancários, pagamento de impostos. Não podem. É uma questão de solidariedade. Só por ter acesso a esses incentivos, quem, no fundo, deixa de precisar. Quem não precisar, deve ser solidário. Deve ficar tranquilo, pagar as suas obrigações, para que o Estado possa ter condições financeiras para intervir. Já foram apresentadas várias medidas de assegurar as empresas, mas temos que a comunicação social também vem enfrentando isso há anos. Há algumas medidas, ou seja, já não é o momento de se pagar a compensação para os órgãos privados, que também prestam um serviço público? Bem, aqui há duas questões. Uma tem a ver com medidas para as empresas e outra com as políticas relativas à comunicação social. Eu penso que o meu colega, ministro que tem o setor, é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Mas nós temos já medidas para as empresas, tem a ver com linhas de financiamento, moratórias para emprestas bancárias, moratória para pagamento de impostos, medidas que têm a ver com tudo aquilo que tem a ver com condições para que possa haver um reajustamento ao nível do volume de trabalhadores, com suspensão do contrato de trabalho, pagamento de subsídios de desemprego, permitindo que as empresas possam reestruturar-se e as empresas que trabalham no setor da comunicação social fazem parte do leque das empresas que podem beneficiar-se de todas as medidas e de todos os incentivos que estamos a criar para todas as empresas cavalheiras. Mas na parte da comunicação social em concreto, peço que o meu colega, ministro... Sim, e o ministro já tinha dito isto em 2019, janeiro, que ia encontrar com o senhor para falar do Estatuto da Utilidade para o Setor da Comunicação Social. Por isso, perguntei em que... Nós estamos abertos a discutir essas soluções, temos de estar em contato com o senhor ministro que tem o setor, penso que a comunicação social é um setor importante, exigente, que tem também aqui um quadro de geração de receitas mais limitado e nós, enquanto governo, temos que encontrar soluções para jurar que tenhamos uma empresa vibrante, empresas sustentáveis e que tenham um quadro financeiro que lhes permita trabalhar com normalidade, por forma que a nossa imprensa e a nossa democracia possam ser reforçada. Não há democracia sem liberdade de imprensa e não há liberdade de imprensa sem órgãos de comunicação social, fortes, saudáveis financeiramente e depois com um bom conteúdo do ponto de vista da informação e de programas que são importantes para a nossa sociedade e o nosso país. Estamos abertos para, junto com o senhor ministro, que tem a comunicação social, irmos criando as melhores condições para as empresas que trabalham nessa área. Eu sei que as empresas, a pública também tem dificuldades, mas as privadas têm muitas dificuldades e precisam também aqui de um olhar clínico da parte do Estado para que possamos também encontrar em parceria, em conjunto, as melhores soluções. Muito obrigada, senhor ministro. Muito obrigado. E muito obrigada, sim, que nos acompanhe. Primeiro a saúde, depois a cobrança. Por isso, quanto mais cedo não consiga e previne e combate a Covid-19, melhor. Siga orientações de autoridades sanitárias e continua na casa com a Record TV.